12 horas e 22 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. 41º sorteio do Semanas Premiadas, sorteio de número 41. Vamos começar? Quem não ganhou, meu amigo, não dá mais tempo. Ganhador chegou por aqui, será? Se não chegou, posso começar o sorteio? Diretor Ivan Nascimento, posso começar aqui o sorteio? Tirar logo o primeiro número aqui, vou tirar o primeiro número. Rapaz, o Caboclo gelou agora. Ele ficou com medo de eu começar esse sorteio sem entregar pra ele o prêmio. Tudo bem, seu Raimundo, Flamenguista de sorte, seu Francisco, seu Francisco. Eu falei Raimundo porque o seu Francisco, na verdade, não é chamado de seu Francisco. Ele é conhecido como Falcão, é o grande pedreiro lá da Contensa, Zona Oeste da capital. Rapaz, seu Falcão, vou chamar ele de seu Falcão. Diretor, coloca o crédito dele, seu Falcão, e coloca lá, pedreiro. E depois dá o número de telefone. Qual o número de telefone pra contato? Depois não sabe de cabeça. Não sabe de cabeça? Perdeu a oportunidade de fazer o reclame aqui ao vivo. Todo mundo te assistindo lá na Contensa. Mostra aqui, mostra aqui primeiro o jornal. Edição de número 40, 03379. Tá aqui, Sr. Carlinhos. O senhor disse que não dava, mas deu. O seu Falcão é de sorte, rapaz. Flamenguista de sorte. Deu certinho pra ele. Então segure aqui o seu Agora Impresso. Guarde essa capa, porque no dia 26 tem um sorteio de 30 mil reais. Lá no Agora É Festa, viu? Não é brincadeira não, 30 mil reais. Agora me diga uma coisa, como bom pedreiro que o senhor é, o que é que dá pra fazer com essa grana aqui? Eu vou comprar meu ar e meu fogão. É mesmo? Ainda sobra um pouquinho? Sobra. Sobra quanto aí nessa conta? Uns 200, hein? Mas é pedreiro, é porque tem os amigos que são pedreiros e a casa tem, falta um monte de reparo, rapaz. Mas falta lá, assim também? Falta. Então abra a mão aí. Bora conferir aqui junto. Eu preciso fazer o sorteio, diretor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, seu Falcão? Tem mais. 7, 8, 9, 10. Tá bom? Tem mais. Tem mais. 11, 12 pro seu Falcão da Contessa. Obrigado, seu Falcão. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Fica aqui que daqui o senhor vai acompanhar de camarote o sorteio. Comprou agora de hoje? Comprei, é meu filho. Então já fique na expectativa aí. 12 e 25. Vem comigo aqui pro sorteio que hoje vai ser rápido. Valendo 100 reais já que a gente pagou o seu Falcão, meu amigo. 1.200 reais. Valendo 100 agora. Vamos pro primeiro número. É, o número 1 hoje não tem expectativa não, Carlinhos. Hoje o tempo tá curto pra gente fazer assim. Próximo número é o número 7. Pra você que tá na expectativa de ganhar 100 reais. 41º sorteio. Próximo número. Número 6 saindo aqui. Tá bonita a combinação hoje, Carlinhos. Tá bonita essa combinação. Quando eu faço rápido o negócio melhora. Próximo número é o número 2. Sorteio de número 41. Semanas premiadas valendo 100 reais. O último número é o número 5. Pra terminar o programa de hoje. Sorteio de número 41. A combinação 17625. 17625. 12 e 25. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Tchau. 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 Obrigado.